18º 4 Rodas Clube Car 3 e 4 de agosto No centro de eventos em Massaranduba O maior encontro de som automotivo de Santa Catarina A novinha linda me convocou pro baile funk Só vem princesa tocar fonte do iscaque Peste queima lento na minha blanque Mas esse é o Didi que mata os caralho, só lança as travas Aventura com as patiguel dentro da Evoke Deixa a menina viver que ela tá demais Deixa a menina viver que ela tá demais Bafo lance vai, bafo lance vai, vai Bafo lance vai, bafo lance vai, vai Bafo lance vai, bafo lance vai 18º 4 Rodas Clube Car Bafo lance vai, bafo lance vai, bafo lance vai Nesse pote, deixa ela viver que ela tá com quem conta forte Muitas liga são cobiçada na área nobre Com quem é 77 Tão lucrando tigre na bosta na bete Bafo lance vai, bafo lance vai, bafo lance vai, vai Bafo lance vai, bafo lance vai, bafo lance vai, bafo lance vai Bafo lance vai, 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 bafo lance vai Jogo as coisa pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegando os documentos, ela trancou até janeiro Mas esse é o Didi Kinox, caralho, só lança as brabas Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de futeiro Se eu fingir e sair por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que me rir Décimo oitavo, quatro rodas, Clube Car Três e quatro de agosto No centro de eventos em Massaranduba O maior encontro de som automotivo de Santa Catarina Arrastando tudo B.J. Kinox Fica no piais, dos bares, dos quilates Que ninguém me encontra Se me vira em sambando Até de madrugada Se você for até lá Vai, tu vai, tu vai, tô bacinha É que estamos direitinho É miudinho, cê não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude Se vai ficar Décimo oitavo, quatro rodas, Clube Car Em Massaranduba Três e quatro de agosto No centro de eventos em Massaranduba Quero pra dançar a peça Quero em mototax Eu quero que tu me leva No baile de favela Pra dançar a peça Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Dança pro DJ do baile É o DJ que agito Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Dança pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso É comer ela uma vez Décimo oitavo, quatro rodas, Clube Car Em Massaranduba Três e quatro de agosto Arrastando tudo DJ Kinox Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Ó Em cima da cama É uma expressão de cacete Na Tereco Vamos Então quem me bate Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama É uma expressão de cacete Na Tereco Vamos Eu até tentei mudar Mas a vida disse não Eu não vim pra esse mundo Pra ficar na relação Comecei a namorar Pra ver se eu viro gente Mas não posso ver nem uma gostosa na minha frente Eu juro que não foi culpa Décimo oitavo, quatro rodas, Clube Car Em Massaranduba Três e quatro de agosto Arrastando tudo DJ Kinox Vou te chuta Não disse que cessai Não tipo e ia trá Que eu me intuidade Não involucさい Eu te comi Se cita Não diz que cessai Não disque Eu pedi ele pra comprar um vinho Ele comprou o Sandra Eu fiquei meio achapada Sandra de Deus Eu fiz tanto boquete nele Que meu queixo quase caiu Eu tô até hoje com o pé do ovo travado Eu colocava os dois ovos dele na boca assim E mamava igual um bezerro Pega o meu boneco na mão EJ KNOX Décimo oitavo Quatro Rodas Clube Car Em Massarantuba Três e quatro de agosto Pega o meu boneco na mão Desce, sobe Desce, sobe Eu colocava os dois ovos dele na boca assim E mamava igual um bezerro Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Papelaneca na minha cara Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Papelaneca na minha cara Desce, sobe Desce, sobe Desce, sobe Papelaneca na minha cara Depois que eu brilho em café Essa jukebox, maquininha e cervejinha 18º 4 Rodas Club Car, em Massarantuba 3 e 4 de agosto, é Jake Knox É a coisa que eu fiz, desapegar de você Tô com a vida que eu sempre quis, sem querer desmerecer Hoje eu bebo o que eu quiser, ninguém paga minhas contas Volando verde do bom Tocando nas cavalona 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 E se guarda na rua, amassada Redken, que nós Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Tocando os casais Tão felizes em outras mesas E fazemos 18º 4 Rodas Club Car, em Massarantuba 3 e 4 de agosto A musa dos meus pensamentos E esse guarda na rua amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor E esse guarda na rua amassado Diz como é que eu tô Sofrindo por amor Sofrindo por amor Arrastando tudo AJ Knox Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Comenal A porção da Catarina 18º 4 Rodas Clube Car No centro de eventos em Massarantuba 13 e 4 de agosto AJ Knox Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Comenal A porção da Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de bom Ainda eu sei que é linda essa menina Meu coração tá no Rio Grande Meu pensamento pra cima Meus olhos procuram saber Todo dia, toda hora Eu sou visto de menina Eu tô pensando em ser feliz E vou pra Santa Catarina Sozinho aqui não sou ninguém Diz meu bem, meu bem me diga Onde está meu bem me ensina Talvez esteja em Jaraguá Sou em Vila e o Comenal A porção da Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de bom O em ganhar Eu sei que é linda essa menina Fui criado uma campanha Em Reifú, Bebado e Capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei alimentado Dormindo pelos galvão Perto de um fogo de chão Dos cabelos em fumaça B.J. KNOX Décimo oitavo Quatro rodas Clube Car No centro de eventos Em Maçaranduba Três e quatro de agosto Arrastando tudo Com o meu coração O G.KNOX O G.KNOX E o G.KNOX 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 E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir O G.KNOX O G.KNOX O G.KNOX O G.KNOX O G.KNOX Décimo oitavo Quatro rodas Clube Car No centro de eventos em Maçaranduba Tive que sair Tremze e quatro de agosto Arrastando tudo Em trecho De nem sei o tempo Para onde vou Muito vagamente Me lembro em que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu não perigo demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A porta da noite da boate azul Décimo oitavo quatro rodas clube car No centro de eventos em Massarantuba 3 e 4 de agosto E.J. Knox arrastando tudo Você vai me receber com o tipo aqui Despera ao meu lado, eu sei Pra minha cama não é boa, eu vou Me chama de beijar o quadro E eu não quero mais Nessa vida de barra Você vai me receber com o tipo aqui Despera ao meu lado, eu sei Pra minha cama não é boa, eu vou Me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais Nessa vida de barra Tô precisando de tempo, não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não Tô precisando de tempo, não Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Para tudo e bem, bem Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Diz se eu te amo Diz eu te amo bem na tua cara Diz eu te amo 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 E vai no avião jogando essa puta, hoje tá maravilhoso O bonde tá passando, mulher Toca só com essa rapeta, toca só com essa rapeta Legend Knots A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão Escutando essa putaria aqui Duvida não, duvida não Arraba mole e pedradura, tanto bate até que fura Vai fazer na posição bichava, te pato com a bunda Arrastando tudo B.J. Knots Décimo oitavo quatro rodas Clube Car No centro de eventos em Maçarantuba Três e quatro de agosto Décimo oitavo quatro rodas Clube Car Caralho, só lança as rapeta Tu mata a bola na cara Vem fazer na posição, eu vou cuspalhar Tu mata a bola na cara 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 Décimo oitavo quatro rodas Clube Car No centro de eventos em Maçarantuba Três e quatro de agosto Arrastando tudo B.J. Knots V.J. Knots Tu mata a bola na cara 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 Puta a bola na cara Tu ک Knights Arrastando tudo Pede em Kinox Eu ativei o modo fodas, a putaria me aguarda Se isso fosse bom, eu ainda namorava Maldita de ex, me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Décimo oitavo quatro rodas clube car No centro de eventos em Massaranduba Três e quatro de agosto Arrastando tudo Pede em Kinox E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta, não vai sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta E ela joga, joga, joga na minha cara Joga na minha cara Na volta de amor e carinho Chamo o Frog Que ele dá um jeitinho Que ele dá um jeitinho Aí, Everton Martins Arrastando tudo Pede em Kinox Queda aqui e feitas E ela joga, joga na minha cara Tira aqui e dorando o túcua do pão Joga no rito E tem cara Tira aqui e dorando o túcua do pão E eu pego de uma falência do tudo que acontece Desconecaya, mano? Choose e suave Mete por resto O carro vai securando no barro Ela tem muita luz, ela desenha um bacete E no pico do maneirinho pelas coisas que tá com o meu filho do pão É assim cara, tira a dica da orante pro seu pôr do pão Tira a dica da orante pro seu pôr do pão Tira a dica da orante pro seu pôr do pão Não entendo aquele pique de um gorote, era caro Contrei mais trama nessa porra, me chamar de tchucão Tira pela brincadeira, boba que tu lança Tudo que eu falo, tu dança, quero ver a disposição Tira aquele pique de um gorote, era caro Contrei mais trama nessa porra, me chamar de tchucão Tira pela brincadeira, boba que tu lança Tudo que eu falo, tu dança, quero ver a disposição Tira aquele pique de um gorote, era caro Contrei mais trama nessa porra, me chamar de tchucão Tira pela brincadeira, boba que tu lança Tudo que eu falo, tu dança, quero ver a disposição Pesco pôpão, desce para a disposição Pesco pôpão, desce para a disposição Tudo que eu falo, tu dança, quero ver a disposição Pesco pôpão, desce para o Kristen Não vou namorar, vou comer tuas amigas, porque elas querem me dar Se quiser citar, tu não é talarico, seus desejos realiza Tô te fodendo como ninguém, nós dois fodendo como cê quiser Décimo oitavo 4 rodas Club Car, no centro de eventos em Maçarantuba 3 e 4 de agosto Pede em Knox Pede em Knox Pede em Santa Catarina é hora de sua calcina É o DJ na rua, o DJ da putaria Mulher, vem na coreografia Vem na coreografia Vai desce a xerequinha Vai desce a xerequinha